Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje está relacionada a tipo de gráfico, planejamento de pesquisa e leitura e interpretação de gráfico. Vocês vão ver isso na página, a partir da página 16. Vocês vão lá dar uma olhada e veem lá a definição e vou falar algumas coisas aqui para poder vocês aí entenderem melhor na hora da resolução das questões e na hora da leitura da página 16 a 24. Gente, primeiro, antes de começar a leitura e a interpretação do gráfico, eu gostaria que vocês fizessem aí, que na verdade já foi dado, né? A definição de população e de amostra. Coloquei aqui para vocês se relembrarem e fazer aqui que eu vou precisar muito desses conceitos aqui. Preste atenção. Então, o que é primeiro? O que é uma população, né? A população é um conjunto formado por todos os elementos com os quais se deseja fazer uma pesquisa, certo? Então, a população, como está dito aqui, é um conjunto formado por todos os elementos com os quais deseja-se fazer uma pesquisa. Abaixo, eu vou falar um pouco do que seria uma amostra, né? A amostra é um conjunto formado pelos elementos da população. Geralmente, matematicamente falando, eu chamo isso como subconjunto da população. A população, ele é um conjunto, por exemplo, aqui. O que seria um subconjunto aqui, pessoal? Preste atenção. Veja, eu tenho um conjunto A, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. E eu quero calcular aqui, eu quero calcular aqui, certo? Fazer uma pesquisa, certo? Fazer aqui uma uma amostragem, uma estatística relacionada aos números primos, né? Observe que eu não preciso colocar, pegar todos os números primos dessa população aqui, não, desse conjunto, certo? Eu preciso somente uma boa parte dela. Então, o que seria a amostra? A amostra seria aqui, que eu vou chamar aqui de AM, certo, gente? A amostra aqui seria aqui, 2, 3, 5 e 7. Então, se você perceber, todos os elementos da amostra aqui, ele está dentro da população. Por isso que eu digo a você que ele é uma parte dessa população, é um subconjunto na qual a população está sendo estudada. Daqui, gente, vimos agora, vamos, iremos ver agora, alguns tipos, alguns tipos de variáveis. O que seria uma variável, né? Então, a variável, ela pode ser quantitativa, ou uma variável, ela pode ser qualitativa, certo? Qualitativa. Na página 17, você vai ver essa aí, essa parte mais exemplificada. Se você ver aí, qual é a sua forma de lazer preferida, né? Que tipo de variável vocês podem ver aí, ó? A variável de pesquisa lazer é a opção de resposta a tais como praticar esportes, tocar instrumento, ir ao cinema, viajar. São valores dessas variáveis, certo? Quantas horas você costuma trabalhar por semana? Então, esse tipo de acontecimento dessas variáveis, elas são chamadas de variáveis qualitativa e quantitativa, certo, gente? Qualitativa e quantitativa. Então, tá aí os tipos de variáveis que vocês acabaram de ver comigo agora. Agora, é importantíssimo o que seria aqui tipos de gráficos. Que tipo de gráfico é esse que vocês estudam? Esse tipo de materiais que vocês estão vendo comigo aqui, é um tipo de material que você vê também na parte de geografia, né? A parte de gráfico, e você vê lá uma população de uma determinada região, de um determinado país, o índice de desemprego, tantos por cento, são classe A, tantos por cento da classe B. Então, isso tudo você vê na parte de estatística dentro de geografia, né? E aqui em matemática, é, e aqui em matemática, eu vou ensinar vocês a ler esses gráficos, né? A interpretar esses gráficos. Mas, antes de acontecer isso, iremos trabalhar quais os tipos de gráficos, quais os nomes que, na quais esse gráfico se apresentam. Então, aqui eu tenho aqui, tipo de gráficos, como vocês podem ver aqui, pico de gráficos, ponto. Aí, aqui eu tenho barras, eu posso ter um tipo de gráfico barra verticais, eu posso ter um gráfico horizontais, eu posso ter um gráfico de setor ou de setores, né? Eu posso ter linhas, gráfico de linhas, eu posso ter o pictograma. Primeiro eu vou fazer aqui, gente, o que seria um gráfico de barra? Gráfico de barra vertical. Olha aí, olha aqui um gráfico de barra na vertical. Ele tem esse modelo aqui, olha. Como vocês podem observar, ele tem este modelo. Se eu quisesse trabalhar aqui, o gráfico, aqui horizontais, o horizontal, como vocês podem observar. Então, o gráfico na horizontal, ele tem esse mesmo processo do gráfico vertical. A diferença é que o gráfico horizontal, ele tá sobre, certo? Sobre e não na parte vertical em cima, né? De cima para baixo. Ele não tá assim, ele tá sobre. Então, aqui ele vai ter esse processo aqui, olha. Esse é o que a gente chama de gráfico vertical, como vocês podem ver aqui, olha. O gráfico vertical, ele tem esse processo que vocês estão vendo aí. O outro gráfico muito importante é o que a gente chama de gráfico de setor. Ele serve para calcular, ele serve para calcular alguns dados estatísticos, utilizando a porcentagem, né? Então, vocês sabem fazer isso, até porque vocês viram porcentagem comigo. Então, aqui, vamos representar aqui o gráfico de setor, como você pode ver aqui, olha. O gráfico de setor, gente, ele tem esse processo aqui, olha. Então, ele tem o formato de setor, olha. Então, ele tem o formato de uma pizza, né? Eu vou dividir ele aqui em pedaços, como vocês podem ver, né? Então, é o gráfico de setor, olha. Aqui eu tenho 40%, aqui 30% e aqui 30%, se você perceber, né? Então, vamos ver agora se vocês conseguem entender. E olha aqui, olha aqui, ó. Se eu colocar aqui, colocar para que esse tamanho, essa parte aqui fique do mesmo tamanho. Então, aqui, ó, eu tenho 30% e 30%, que a soma dá 60% e aqui 40%, que daria um total de 100%. Então, o gráfico de setor, gente, ele tem que ter um total de 100%, ó, certo? 100% da população, né? Estudada. 100% aqui. Geralmente, esses gráficos são utilizados na agropecuária e geografia, né? Para representar lá a produção de um determinado produto, um determinado... Variáveis que vocês estão sendo estudadas naquele momento em determinadas situações. Então, o gráfico de setor serve também para isso, ok? Aqui, a gente, é... Iremos ver agora o que seria gráfico de linhas. O gráfico de linhas, gente, certo? Gráfico de linhas. É um gráfico muito importante. O que seria um gráfico de linhas, né? Eu vou representar aqui um gráfico de linhas, como vocês podem ver aqui. O gráfico de linha, ele tem esse processo, ó. Olha aqui, ó. É o que a gente chama de gráfico de linhas. O gráfico de linhas, para vocês visualizar melhor, ele se encontra aí na página 20, né? Da apostila de vocês. No gráfico de linhas, ele tem esse processo aqui. Um outro processo muito interessante é o gráfico pictograma, né? Eu vou apagar aqui. É o pictograma. Olha aqui, ó. O pictograma, como vocês podem ver aí, ó. O gráfico pictograma. Aqui, vocês vão fazer o seguinte. O pictograma, gente, ele é um tipo de gráfico, né? Que representa a quantidade que estão relacionadas à variável da pesquisa. Como, por exemplo, o gráfico fabricante de rações tal. Isso aqui é uma forma de exemplificar o que seria um pictograma. Gente, o pictograma, você tem várias formas de representar ele. Eu posso representar ele, por exemplo, na produção de garrafões, né? Uma determinada fábrica produz um determinado produto de garrafões. Eu posso representar aí uma quantidade X de garrafões. Como eu posso representar, por exemplo, saca de rações, né? Então, o gráfico pictograma, ele é um estilo de gráfico diferente dos demais. Então, aqui ele vai ter esse processo aqui também, né? Mas eu posso ter aqui, ó. Aqui ele colocou como saca. Mas aí eu posso ter garrafões, ó. Aqui. Aqui é a referência. Então, aqui eu posso ter, como vocês podem ver aqui. Olha aqui, ó. Os garrafões, ó. Aqui eu vou ter aqui, mais três garrafões, por exemplo. E aqui ele vai colocar que eu posso ter 10, posso ter 20, posso ter 30. Entenderam? Então, o tipo de gráfico, o pictograma, ele é um tipo de gráfico diferente dos demais. Ele representa o produto que está sendo estudado. No caso aqui do livro de vocês, o produto que está sendo estudado, a variável, são as rações. Certo? As rações que são fabricadas, as rações, a saca de rações para um determinado animal. Entendeu? Então, esse tipo de gráfico, ele é chamado de pictograma aí, como vocês podem observar. Então, daí, gente, vocês podem perceber que no planejamento, eu posso estudar aqui a pesquisa e leitura de interpretação de gráfico. Eu posso ter aqui o que seria aqui a população, a amostra, né? Que está dividida a população e a amostra, né? Como vocês sabem. O que é população? Foi definido aqui, é um conjunto de indivíduos de mesma espécie. O que seria a amostra? A amostra é um pedaço da população. Aqui, tipo de variável. Olha aqui, ó. Tipo de gráfico. Pode ser barras verticais, barras horizontais, setores, linhas e pictograma. Certo? Aqui eu tenho os gráficos na barra da vertical, né? Como vocês podem ver. O gráfico na parte, aqui na área, na parte horizontal. Gráfico de setor, que é esse gráfico aqui, né? E ele representa o total, geralmente, ele é representado por cores, né? E aqui, gráfico de linhas. Na próxima aula, gente, iremos fazer... Na próxima aula, pessoal, perdão. Na próxima aula, iremos fazer os conceitos, relembrar alguns conceitos e fazer algumas atividades relacionadas ao planejamento de pesquisas e leituras, certo? E interpretação de gráfico. Faremos isso ao vivo na aula Zoom. Espero você lá, certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.